Ah, ele gostou! Ai, que lindo! Olha lá tio, olha lá tio! Olha com a gente! Aqui, olha o ciumento aqui, olha o ciumento! Mãe, olha aqui, para aqui co! É o ciumento! Pronto, pronto, é o neném também! Olha aí, mãe! Para aqui, Kiko! Para, cara! Segura, filho! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Vai lá, vai lá! Olha que lindo! Olha que lindo! Olha que lindo! Ah, nós temos que fazer essa buquina! Sim, foi! Qual é a sensação, filho? Eu tenho que batir uma mentira, vai cair de troço! Tô me cuidando! Tô me cuidando! Ótio, ótio! Tô me cuidando! Tô me cuidando! Que lindo! Ótio! Tu viu que ele quer balançar? Ele quer balançar! Para de balançar! Ele vai querer balançar! Ótio! Olha lá quando ele sacode mesmo! Olha! Olha só que esperto! Balança, vó! Balança isso aí, vó! Assim, pra lá! Bota a bunda pra trás! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo, vó! Gostou, brilho? Claro que gostou! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, bebê! Você pode tirar o seu dentão! Dentão do gargabel! Quer tirar? Quer tirar? Não! Tchau da mãe não! Hum, quer? Balancinho! Que balancinho! Que embalhãozinho Inversando com a nuva Que embalhinho, hein, Linné Então tchau Tchau? Tchau, mãe Ele sabe que ela está tirando foto Tchau, Didi Tchau